O que é? É o que? É? Ah, então vamos fazer uma coisa lá de Recife Só porque você tá aqui Pode ser? Já que sou brasileiro Eu sou uma mulher Você tem minha razão Já que subi nesse rio O país que eu subi É o país da compradição Eu fui um peito de mar Na lenda em balada Deixei toda a percussão Que dança no tempo inteiro E se derrubou o tempo o charme dessa ração O que foi que fez o sangue voltar? O que fez o corpo voltar? O que fez a irmã chover na boa? O que foi que fez o corpo voltar? O que deixou um corpo no lugar? O que foi que fez o sangue do outro da roupa? E assim só que trabalhou na boa São uma tomada em proxa da Another Space E assim só que ajudou o mafo Amangal aCA O que é isso? Olha lá, Zequia, eu não gosto de fazer R$10,00 que eu tenho que terão Mas eu tô vendo minha frente Fim de ver a minha, a minha, a minha, eu também te vou Mas eu vou, não vou ver ver a minha frente Eu vou, não vou ver ver a minha, a minha Eu vou, não vou ver ver a minha, a minha Eu sou do tome, meu filho, que não me engano Iam do sangue, eu não me engano وim Tô não me perdo, não me sally má Quando o baldeiro não se chama, aí eu vou chorar Mas não importa, o que é que tem? Tira a minha vida e o meu sangue vai ficar assim Olha o que coisa mais linda, a gente pensa É a linda que vem e passa, o nosso balanço com ele Não sabe pôr o pão dourado, eu sou bonita O perigo já quebrado é quase o punho da coisa mais linda É a linda que vem e passa, mas não me lembro Que é que a consolidated com ele A negação aqui na ser feito por tudo Nos sentindo eu vou apoiar Negra que vaga e vai e não me lembra Diga, negra que vaga e não me lembra Só mesmo com você, não quero ter uma continente da medida concorda Eu sou paqueado e do pandeiro O meu tightly do batido Rapido, brigado, Stanley, Stewart Achei meu filho E aí, vem aqui, vem aqui, vem aqui E aí, vem aqui, vem aqui E aí, vem aqui